Play no game Chegar a 100 mil inscritos nesse vídeo Vamos conseguir? Vamos lá então, continuar Ali tá fazendo o vídeo Fazer Ah, eu posso pagar um curso pra ela Impressionante Vai estudar, fia Aí sim, minha colaboradora Dormir, mano Vai lá dormir A gente parou enviando aqui o vídeo Que o carinha pediu hoje pra gente aqui Uma análise, a gente vai ganhar dinheiro A gente tem 514 Vamos lá, come um sanduíche Ué Ela parou de estudar e foi Foi dançar, mano Tá me tirando? Eu também podia fazer um curso, né O que seria bom pra eu fazer? Talvez um intermediário de gravação de vídeo Efeitos digitais básico Conhecimento básico de informática Será que eu vou poder reparar meu computador? Ah, moleque Aí sim, hein Aí beleza Obrigado por enviar meu vídeo Ganhei dinheiro Show de bola 700 e tantos Deixa eu ver uma coisa aqui no nosso calendário Vamos ver Tem algumas festas aqui, ó Dance weekly A Winhead A White Canto VG Show 1 de maio Comprar bilhete Quê? 600? Nem fudendo Não dá não Não dá não Tem dinheiro não Tá maluco, mano? Vamos por ela pra gravar? Ô filhota Por que que eu não posso clicar em você? Para o curso Vem aqui Ué, ela tá aqui fazendo o que? Que eu não posso mexer nela Que inútil, velho Tá na minha casa aqui dançando Ei, colaboradora Confusing Magic Forever Eu comprei esse jogo aqui também, né? Comprei Esse aqui eu fiz o que? Só análise? Não É, eu fiz análise Nem fiz primeiras impressões dele Vamos jogar Beleza, vamos lá Vamos jogar no modo normal mesmo Vamos gravar O que que a menina vai fazer agora? Vai continuar o curso? Nossa, mano, bizarra Ela faz o que ela quer, velho Você começou a gravação Vamos lá Vamos arrebentar aqui na nossa gravação A gente começou a gravação Comprimento dançante Beleza, vamos lá Menu principal Comentário sério Caminhada descuidada Uma expressão de felicidade Resumo do jogo Um comentário sarcástico Você superou um desafio difícil? Um comentário profissional Like a voz, mano Que é nóis Tela de carregamento interativa Um comentário sem graça Justo Maravilha O que mais a gente tem aqui? Tutorial do jogo Um grito engraçado Comentário engraçado Sei lá, eu não li direito Revira-volta na trama Créditos finais Zerou o último Que bosta É o suficiente por hoje Estou indo embora Beleza, mano Você trabalhou pra caramba Obrigado Sou inútil Cada uma, viu? Parece duas Vamos lá Vai dar certo Vai dar certo Ih, rapaz Perdemos uma amizade ali, hein Caramba, mas você está me tirando, velho Pronto? Beleza Ok Batemos recorde 910, mano A gente está ficando zica demais, mano Acabar colaboração Falar sobre dinheiro Que ela gosta Vamos trocar uma ideia com ela Ela não tinha ido embora Ah, ela terminou o curso já? Maravilha Ok Tá bom Falar sobre dinheiro É o que ela gosta, né? A gente ganhou uma carta nova Grito irritado Beleza Mais uma Comentário longo Blá, 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 blá Blá, 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 blá Vai dormir Vai ficar com esses blá, blá, blá E vai dormir Vamos comer um Um cachorro quente Hoje Preciso ver aqui uma coisa O que eu vou fazer? Ela precisa fazer vídeo, certo? Fazer vídeo Faz um vídeo aí de Call of Fury Vai ser sua gameplay Vai lá Arrebenta aí, fio Vai, mano Certo Fazer compra Eu precisava de um De um console Não, não dá Vamos subir aqui A gente não subiu aqui As escadas ainda Nem pra ver o que tem O que será que tem aqui em cima No andar de cima? Nada Tá bom Esse aqui ia ter tipo Sei lá Dane-se Bom Fazer curso, né Continua o curso Não tem nada pra fazer Poderia pagar, né Aqui, ó Hashtag Pra ver se ganha mais Esse vídeo, né Ah, não Não vou fazer isso, não Como vai, Lelão? Pra virar uma festa Nessa noite Eu sei que precisa se divertir Não é mesmo? Festa? Beleza, mano Vamos pra festa Fechou Para o curso aí Deixa o colaborador Trabalhando Nossa escrava E vamos pra festa, véi 92 mil inscritos já Eita porra Ir ao evento Vamos lá Beleza Ó a baladinha Tuts, 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 tuts Eu vim com quem? Eu vim com ela aqui, né Dançar Ops Dançar Vai dançar Coisa? É sempre a mesma música Que eles dançam Que bizarro, mano Meu Deus do céu Dar presente? Por que eu dar presente Pra Micaela? Não, vamos falar sobre fama Ih, ficou puta Não gosta não Ah, ela gosta de música É, a música ela gosta Beleza E dinheiro? Será que ela gosta de dinheiro? Não, ficou puta Não gosta de dinheiro não E sobre youtuber Gosta? Ela gosta de música Gosta de youtube Certo Vamos dançar Dança mais Dança mais Muito engraçada Olha lá Olha essa dança ridícula Vamos flertar Vamos flertar Vamos flertar The Sims Momento The Sims Ó, piscadela Ó, ó, ó Caiu, caiu Ah, ela gostou Já era Vamos chegar junto Ih, não tem Falar sobre música Marcar encontro Dançar Contratar Contratar? Eita diacho Abraça, abraça ela Aê, boa Contratar Treze Meu Deus Ela é gênio Não, não dá não Sai fora Não tem tudo isso De dinheiro não Marcar encontro Falar sobre curso Abraçar Contratar Dar presente Vamos dar um presente pra ela? Tadam Tadam Dança, dança mais Dança mais Momento The Sims Estamos no momento The Sims Aqui, hein Lá dançando Gangnam Style Flertar Flertar Dançar Abraçar Chega, né Vambora Falou Tchau A gente se vê mais aí E ela tem o cabelo igual o meu Só que Loiro Pedido E aí, o vídeo tá bom? Já era, mano Publica, é nóis Você recebeu uma mensagem Do YouTube Talvez seu último vídeo Veio os termos de condição E não possa ser monetizado Censurando Ih, rapaz Ih, rapaz Perdi 10% de inscrito E 10% frustrado Ih, mano Não entendi, não Ah, mano Não pode, né Ter direitos autorais Aí, achei melhor Bom, enfim Faz mais um vídeo aí, mina Não, não, não Não, não Sai, sai, sai Vai fazer vídeo, não Eu preciso fazer compras Dá licença aí Dá licença Enxota ela aí Beleza Ah, preciso comprar Alconsoles Eita diacho Custa 500 conto Roney Playstation 2 Acho que eu vou comprar, hein 35% da fatia de mercado Beleza Comprei um videogame Ok Ah, Amazing On Jogos Vamos ver Últimos lançamentos PC Aqui, ó PS2 Aqui, ó College Rocket 17 de abril Ixi, agora Os dois são bosta, né, mano Happy Chip Monkey Tá mais Em alta Do que esses aqui, hein Ixi, agora Me deu confusão Aqui Vou comprar esse aqui Beleza Deixa quieto Ah Você Vai fazer vídeo Vai gravar um vídeo de Call of Fury Obviamente Mais uma gameplay Maravilha Continua aí Automático Enquanto isso Eu vou receber aqui O videogame Assim que ele chegar Eu vou gravar Agora Playstation 2 Ah, não dá pra fazer Unboxing Abre aí Zbox terminou Seu ciclo de vida Ih, rapaz Não Que vender Para Cancela Gravar um novo vídeo Aê Mano Posso gravar Uma gameplay Agora Não Mas caraca Ele não pode começar A gravar Antes Dureza, hein Não adiantou nada Essa porcaria O que eu faço Enquanto ela faz vídeo Faço nada Eu já tenho dois vídeos Com ela Vou fazer logo Esses cinco vídeos Com ela Aqui Para Acabar logo Com isso Enquanto isso Eu não sei o que eu faço Eu vou estudar Continua meu curso Vamos lá Deixa lá Coisa Curso completo Beleza Você desbloqueou Um novo tipo de vídeo Encontre os youtubers Mais famosos E tente entrevistá-los Seus fãs irão gostar De talvez alguns Escritos dele Ó Show de bola Legal Começar o curso Vou fazer um outro curso Aqui agora Deixa eu ver Conhecimento de medianos De informática Edição de som Fotografia Edição de vídeo Vamos fazer edição de vídeo Acho necessário Outro com música Comprimento engraçado Vamos lá A gente passou de level A gente ganhou aqui Mais coisas Beleza Vamos acelerar aqui Ai fia Faz o vídeo aí Pelo amor de Deus Ó Sobrou 201 É assim Dinheiro pra cacete Publico o vídeo Já era Enquanto isso Ela não pode fazer um vídeo Aqui de videogame Diferenciar um pouco O canal Pode Olha lá Ela começou a gravar Por que ou não Impressionante Viu Pera aí Vamos terminar aqui Micaela quer conversar Ok Conversa um pouquinho Com a Micaela E grava um vídeo Vou gravar um vídeo Aqui Desse jogo Aqui Beleza Eu gosto de você Mas Tomei um Toco Vamos lá Vamos começar a gravação Aqui Enquanto ela tá gravando Um jogo lá Eu gravo outro aqui Agora sim Agora eu vi vantagem Jogo carregando Comprimento formal Cena de introdução Do jogo Comentário sério Primeiro jogo Aprendendo a jogar Crítica construtiva Vamos seguindo aqui As carinhas Resumo do jogo Esse aqui Vamos subir aqui Estatísticas do vídeo Você desbloqueou Uma conquista? Vai ser um grito Comemorativo Menu principal Comentário engraçado Boa O jogo travou Crítica engraçada Tela de carregamento Interativa Um comentário curto Acabou Não tenho mais ideias Nem pra dizer adeus Que triste né Vamos lá Vamos ligar os pontos E não vai casar Aqui de novo Mas tá Tá tenso Aqui o negócio Bom Dane-se Fica assim Bom Tá bom Vai Beleza Fechou Processa 906 Ok Publicar E ela Ela precisa continuar né Bom Vamos dormir Vai dormir Comer Vamos comer Uma salada Bom dia Bom dia Nicosoft Não tenho Mano Cancela Cancela Não quero ir mais pro evento Repara Agora eu posso reparar o computador Olha que maravilha How Ok Para apresentação do nosso novo jogo Iron Farm Tá bom Obrigado E aí Ela terminou o vídeo Show de bola Vai lá Grava mais um vídeo Fia Certo Vamos gravar mais um vídeo Aqui do videogame Ela tá ficando loucura Que esse tanto De gravação Aqui Meu Deus Aí eu também vou gravar um Só que o meu é desse aqui Beleza Agora eu vou meter aqui no automático Vamos ver como é que eu me saio Vamos deixar aqui no automático Vamos ver Ela tá gravando lá Eu tô gravando aqui O dinheiro comendo aqui A gente tá com 91 mil inscritos A gente teria mais Se a gente não tivesse perdido aqueles inscritos lá Com aquele erro lá E aí Vai terminar ou não vai Eita Demora pra fazer o vídeo Meu Deus É edição Isso aqui é edição Foi? Quanto ficou? Ixi 606 Bem abaixo do que eu faço Não tem problema não Suave Não consigo Não Não é pra vender Não consigo gravar um De videogame Enquanto eu Espero Será? Não consigo Quantos vídeos ela já fez? 4 Ah esse é o quinto Fechou mano Vai dormir então Já já a gente vai pra mais um evento Tá bombando aqui nossa agenda Come lá Quero que você coma Um cachorro quente Vista-se Pra onde eu vou? Bom Vou ter que ir pra algum lugar Vamos lá Ah é o jogo lá né Hall PC Que a gente vai ganhar Vamos ver Ah dessa vez não bugou O cara tá aqui Vamos jogar Iron Farm E aí Blá 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 Ok O que mais? Plataforma Ok Beleza Os previews Ok Show de bola O jogo será vendido em maio 10 por 50 conto Ok Palmas Maravilha Evento excelente Olá sou Mariela Vendedora da Hall Espero que possamos Ah tá bom Quem é ela? Essa aqui Conversar Eu sou engraçado pra caramba Ela vai dar risada Obviamente Que peça um jogo Quero um jogo Olha lá Engraçado pra cacete Estamos Espero que Tá bom Eu gosto de você Então eu vou te dar o jogo Mas também não diga a ninguém Maravilha Maravilha Ganhei o jogo aqui Vamos abraçar a Micaela Aqui Ela tá aqui também Vamos ver o que eu falo com ela Aí fia Beleza? Vamos flertar Momento The Sims De novo Ela curte Ela curte Vamos dar um presente Pra ela E fechou Vambora Vai lá Vai lá Tchau Vamos ver se o cara Vai Vai me enxotar Agora de novo Se eu sou um youtuber Famoso já Vamos lá Atenção Obrigado Você ainda não é tão famoso Vai esfregar na sua cara Quando eu vim aí Seu puto Lelão Obrigado por assistir a apresentação Show de bola Eu ganhei o jogo ainda Mas dá pra fazer o unboxing dele ainda Vou fazer o unboxing Lógico Ah né Não conte pra ninguém Não Acho que não tem problema não Vai lá Come lá Come uma salada E esse aqui é o último vídeo dela O quinto vídeo Vou esperar ela terminar o vídeo aqui Enquanto isso Continua o curso Vamos lá Acho que fazendo A gente tinha que fazer cinco vídeos com ela Terminou? Terminou Bateu o recorde dela? Bateu Publicar Parabéns Você melhorou sua reputação com a Roney Novas recompensas estão a caminho Ok Não sei o que é isso não E aí Eu já fiz cinco vídeos né Ah tem que esperar publicar Beleza Então o que eu faço com ela? Nada? Bom Deixa quieto aí Vamos passar o tempo aqui Beleza Fez cinco vídeos já? Cinco vídeos Fechou Faça cinco vídeos com o colaborador Já fiz E aí? E agora? Ela foi jogar Nada? Então Quer conversar? Ok Vai conversar com a Micaela Eu gosto de você Mas Ah Ela quer Quer me ver em pessoa Não foi um fora não Bom É isso O vídeo já está com 23 minutos aí A gente gravou vídeo pra caramba Estamos com 96 mil inscritos 1 milhão 877 mil Visualizações A gente fez cinco vídeos já aqui com nossa colaboradora Que foi o que o jogo pediu Estamos no level 14 E a gente continua daqui no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de curtir Se inscrever no canal Deixar seu comentário Compartilha com seus amigos E a gente se vê no próximo vídeo Valeu pessoal Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau